Olha, o que eu vou falar sobre o Dio Quilina é que eu não recomendo nenhum Dio, nem o Quilina, nem o Mirena, nem o de cobre. E o que eu trabalho, a bandeira que eu levanto, que eu ensino a todas as mulheres que eu acompanho, é a contracepção consciente. Porque o Dio Quilina, o Dio Mirena, o Dio de cobre, a camisinha, a pílula anticoncepcional, o implante hormonal, o anel, tudo tem basicamente a mesma eficácia contra a gravidez. O que a gente precisa avaliar é o que é melhor para o meu corpo, né? O que não é agressivo para o meu corpo dentro de toda essa visão que a gente coloca aqui na ginecologia emocional. Porque pra maioria dos ginecologistas, isso aí não tem problema nenhum, né? Mas como aqui a gente trabalha com outro viés, que é o pós, e a gente identifica os problemas, então eu diria pra você que ele tem a mesma eficácia de qualquer outro contraceptivo, só que ele é um organismo estranho inserido no teu útero, que cria problemas inflamatórios, sim, que vai mexer com o teu ciclo menstrual, e dependendo do processo da mulher, da conexão que ela tem com tudo isso que eu falo, ela tenta colocar o Dio e nem consegue.